Música Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para vocês, mais um vídeo do Pokémon GO E bora lá mano, estamos aqui de novo né Eu fiz um novo personagem, pois falaram que tem como pegar o Pikachu Então vamos tentar fazer isso nesse vídeo, já que parou de funcionar novamente o Pokémon GO no Brasil Vou falar mais sobre isso, daqui a pouco, antes eu quero fazer esse teste e tentar pegar o Pikachu Podem ver o horário agora, são 2h18 da manhã Então eu preciso me distanciar, eu acabei fechando aqui Mas eu preciso me distanciar agora, na hora de escolher os Pokémons, tá Falaram que eu preciso fazer isso umas 3 vezes Então vamos ver se vai dar certo Estão os 3 aqui, eu vou me distanciar deles Beleza, eu estou indo mano Eu estou passando, eles já apareceram de novo Eles estão reaparecendo na verdade, vai tremer bastante agora Mas aí ó, eu vou parar ali na frente, para vocês verem como estamos andando e eles estão reaparecendo nos lugares aqui Estou esperando ver se aparece o Pikachu mano Na parada aqui ó Para vocês verem Paramos de andar, ficaram os dois lá para trás E ficou o Bulbasaur aqui na frente Vamos lá, vamos andando agora, agora são 2h23 da manhã, bora lá Beleza galera, eles reapareceram de novo Eles sumiram, reapareceram mais uma vez agora O farolzinho aqui, perfeito Eu acho que mais uma ou duas vezes hein Falaram que são 3 vezes que eles precisam sumir, desaparecer e reaparecer Depois a outra vez ó, agora está faltando até o Charmander, o Charmander sumiu aqui Galera, parei aqui ó, no meio da rua quase mano Olha quem está ali, olha quem está ali Olha o Pikachu ali mano, apareceu então o Pikachu Eu só vou encostar aqui direito ó Quando eu parei no meio da rua mesmo velho Ah, eu vou pegar esse Pikachu agora maluco Atirando mano Vamos lá, vamos lá pegar o Pikachu velho Como eu faço para chegar até ele Ele está lá para trás hein Consigo clicar nele aqui Boa, deu para clicar nele Vamos lá pegar o Pikachu Olha ele aqui ó Olha, eu não vou errar agora Pikachu Eu errei Vamos lá de novo Errei de novo, caraca Fica se mexendo mano Ele fica se mexendo Ele não quer vir Ele não gosta da gente Igual o Pikachu na vida real mesmo Pikachu na vida real é foda Opa, peguei? Ah não Caraca, eu estou indo muito mal Caraca, não está indo velho Deixa eu olhar para a tela ali Só estou errando muito velho Espera aí Vou pegar esse celular aqui Espera aí mano Que porra é essa? Deixa eu focar melhor aqui Fora, foi tudo com uma mão Isso é foda Bateu? Ah não Mano, difícil para caralho Aí, foi Vamos lá Foi uma Foi duas Foi três Boa mano Pegamos o Pikachu Velho Caraca, que da hora Pegamos o Pikachu E velho Estou no meio da rua Estou no meio da rua Deixa eu ver aqui Caraca velho O Pikachu Mano, eu prefiro o Pikachu Tudo bem que eu gosto do Charmander Mas Eu acho que eu vou usar essa conta do Pikachu aqui HP 1010 Vamos ver Olha a força dele Ele está mostrando a força dele Vou dar um ok aqui Como não está funcionando mais no Brasil Eu vou falar disso com vocês daqui a pouco Deixa eu só ver aqui o Pikachu De novo o nosso nome Se eu colocar o Ative Gamer de novo Será que dá certo? Vamos ver Depois eu já coloquei no outro Sim É, não deu certo Colocar outro nome aqui Colocar então Ative Gamer Gamer Não dá velho Velho Foi o seguinte Segura aí galera Pois Deixa eu ir pra casa E lá eu continuo então Beleza? Bom, bora lá então Galera Estou indo pra casa Eu vou terminar o vídeo lá Pois moro no Brasil Não é muito seguro Ele ficar no meio da rua Fazendo isso Mas antes eu falei pra vocês Que já falaram Por que não está funcionando O Pokémon GO aqui no Brasil Então Quando ele foi lançado Ele ficou aí uns dois dias funcionando Se eu não me engano Tanto que a maioria das pessoas Que fizeram o vídeo Foi nessa época Vocês podem ver Que não tem vídeo De hoje Vamos colocar De quinta-feira pra cá Eu acho Que não tem mais vídeos Mano Novos assim De pessoas jogando Pelo menos aqui no Brasil Canadá Estados Unidos Estados Unidos Já foi liberado Se não me engano Foi Deixa eu ver só pra onde Eu vou pra cá Foi liberado já nos Estados Unidos Nova Zelândia Austrália E Reino Unido Eu acho Acho que foi isso E no Brasil Ele ficou dois dias funcionando Aí parou E quando foi Acho que na quarta-feira Ou quinta-feira Ele ficou funcionando Durante uma hora E parou de novo E agora Velho Não está mais funcionando De novo Ele funciona algumas coisas Tipo essa primeira parte De você escolher Fazer seu personagem De você escolher O seu Pokémon Essa parte funciona Os Pokémon aparecem lá Como vocês já viram Só que na hora De você procurar Outros Pokémon Procurar estádios Você não acha nada Parece que eles Te bloquearam Que isso apareça Na verdade Estamos fora De um servidor Eu acho que é isso Acho que o melhor Explica é isso Eles fecharam pra cá Pra nós O servidor Então não podemos Acessar esse servidor deles Que no momento É desses países Que eu falei Não sei se tem mais Algum liberado Então velho Com esse bloqueio Não tem como Vermos os Pokémon Os estádios E tudo mais Eles não falaram Nada sobre isso É uma tese minha É isso Uma suposição Mas provavelmente É isso mesmo Está acontecendo Eles estão soltando Aos poucos Talvez essas duas horas Que teve aí no Brasil Eles fizeram pra testar O servidor E tudo isso Então não sei Mas falaram Que em até dois meses O jogo estaria disponível Mas eu acho que antes Eu acho e espero que antes Mas bom galera Então é isso Agora eu vou chegar em casa E vou mostrar pra vocês Só o terminado Na verdade Aquele vídeo Beleza Bora lá Galera Já estou aqui em casa Mais seguro agora Então bora lá Vamos ok Eu vou colocar ativo Só mesmo Eu vou deixar a câmera Assim A coisa é melhor Aqui Para eu ver Assim Nossa Não está disponível Ative Tá porra Não tem nenhum nome disponível Vamos colocar então Deixa eu ver Ative Porra é foda Eu estou Estou clicando Pelo Preview Aqui Pelo Pela outra câmera Ative GG Vai ter que dar É mano Isso é louco Boa Foi Ele vai me chamar Assim agora Pokestops Tem os ginásios Que nada está funcionando Nada Beleza Tá Let's go Tem que ser por aqui Eu acho Aqui já é a mesma coisa Não funciona Mais nada Além desse Radar Só quero ver Meu Pikachu direito Vou mostrar para vocês Pokédex Pikachu Aqui Vamos ver Eu queria ver O combate dele Deixa eu ver Aqui Tem outra paradinha Pokémon CP O CP É o Combat Power Deve ser CP dele é 11 Pô é bem bosta Hein Pikachu Tá bom Você é bem bosta Mas acho que eu posso evoluir Ele é claro Que eu posso E mano Assim que o jogo for lançado Com certeza vou trazer vídeos Para vocês Infelizmente Por enquanto Não tem como Pois como vocês viram Fiz até um vídeo Um pouco maior Mostrando para vocês Que não está funcionando Realmente Eu vou deixar aqui Na descrição E como eu disse Assim que for lançado Vou trazer muitos vídeos Mas eu gostei bastante De isso daqui Com certeza Eu vou sair Várias madrugadas Procurando Pokémon Beleza Mas bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Se não for inscrito no canal Se inscreva Eu solto aí 4, 5 Às vezes Até 6 Vídeos por dia Então Deu uma olhada No canal Se você gostar Se inscreva Que com certeza Quando sair Vou fazer vários vídeos De Pokémon GO E claro Eu vou continuar Com as minhas outras séries Beleza Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Não conhece O aplicativo Ative Gamers? Baixe gratuitamente Na Apple Store Ou no Google Play Para o seu celular Ou no tablet Veja os vídeos De uma forma simples E interaja Nas redes sociais Do canal Links e informações Na descrição Do vídeo